E aí Ah, vocês estão me esperando? É, eu acho que vocês estão ansiestando aí Esse é o jogo das roupas Olá, seja muito bem-vindo ao canal do ZickersBR aqui no YouTube Estamos de volta com... Eu cheguei a dar uma bronca agora, dê só uma olhadinha Não, foi a interação Olá, seja muito bem-vindo ao canal do ZickersBR aqui no YouTube Se você ainda não nos conhece, muito prazer, meu nome é Gerson Meu nome é Jaime E hoje a gente está aqui, sexta-feira, com o programa On Air Que é o nosso programa de conteúdo exclusivo Nike aqui no canal Então, como foi falado na semana passada, estamos aqui com o produto baseado na chuteira Agora, com o clima de capa do mundo latente aí Vários e vários designers trabalhando nisso A gente também entrou agora nessa jornada com o futebol no nosso canal Então, teve um vídeo no SBR Futebol Clube, primeiro deles Muitos outros virão Sempre trazendo aqui, né? Um deles Psicopédia do futebol Sempre trazendo essa influência que o futebol traz no nosso lifestyle Não só de brasileiros, mas de sneakerheads em geral Agora, cada vez mais os produtos baseados em chuteira A gente está aqui com mais um exemplo A gente vai lhe falar um pouco dessa influência Porque todo mundo acredita no nascimento da cultura sneaker Dentro do... por causa do tênis de basquete, né? Muito também por causa dos Jordans Então, o molecada gostava do tênis Tinha o tênis pra jogar basquete Mas também que era o tênis que ele podia usar pra ir pra escola e dar um rolê Só que chuteira não era bem assim, né? Chuteira é um... É um esporte que você joga com o pé Então, o tênis é muito mais técnico Ele é mais fino Ele é menor E aí, você vai com chuteira Quando é moleque Você não está ligando pra nada Mas quando você cresce, começa a... A... Melhor ser E aí, quando você cresce Começa a querer se vestir um pouco melhor Ou ficar mais apresentável pra sociedade Você para de ter... De andar de chuteira pra lá e pra cá E aí, sempre rolou essa dúvida, assim Será que um dia o futebol vai conseguir transpor, né? Sair do esporte e ir pro dia a dia das pessoas Tirando você andar com uma camisa de time por aí Ou o agasalho do time que você torce Que eles conseguiram fazer muito bem A Nike Tanto a Nike como a Adidas Foi conseguir transformar chuteiras em modelos casuais Então, ao contrário do basquete Que você usou o mesmo tênis pra jogar e sair O que acontece muito também no skate Futebol, você tem uma versão adaptada pras ruas Tem uma versão de campo, de suicide, salão E do dia a dia Que aí o resultado fica muito mais interessante E dá pra usar tranquilamente Pra ser um moleque de 200 E aí, eu acho que até nessa linha que o Jaime falou Um dos pioneiros que fizeram esse negócio de chuteira com tênis E pra mim, tipo, um dos tênis preferidos de todos os tempos Foi a Free Mercurial Superfly Que teve as duas primeiras edições de nada pelo trigo HTM Lá de 2014, época que foi a Copa aqui no Brasil Um tempo que eu gosto muito Você também usou bastante o seu, né? Bastante, aí eu troquei por um novo Depois disso, ficou um hiato, né? Teve a Magista também Mas ficou um hiato das marcas E agora tá todo mundo meio que apostando nessa De juntar o seu ladinho de corrida na maior parte das vezes É, que acho que o futebol deu uma esfriada nesses tempos, né? Teve Mercurial, depois teve Magista Teve muita Hypervenom Tentando a primeira, a segunda geração Mas que não vingou muito, assim Então também, assim Os caras estão fazendo Mas nem tudo que eles estão fazendo Dá pra dizer que é legal, assim Mas tem muita coisa legal saindo E acho que aqui é o caso de mais um case de sucesso aí Que... ou... não sei Provável sucesso É, provável sucesso Eu, pelo menos, gostei bastante Então vamos abrir as caixas Mostrar o que tem aqui dentro E mostrar também a inspiração delas Que a gente tem uma guardada aqui Vamos lá? Pega Quem são essas crianças aí? Esse aqui são os Mercurial Zonfly Zonfly Mercurial Flynit Assinados por? Pela Flight Flight Ou Virgil Ablo Que é a mente criativa por trás da marca Muitas fotos foram parecendo desse tênis JR Smith já foi pra um dos jogos da NBA vestindo a preta E aí agora a gente tá aqui com a preta e a laranja Quais são suas primeiras impressões aí, Jaime? Eu gosto Apesar de ter uma cor bem chamativa lá O preto, pra mim, não dá certo Mas o laranja, apesar de ser uma cor bem chamativa É um tênis que eu achei bem legal Tomara que saiam versões regulares também Além dessa faixa que isso é bem difícil de conseguir A primeira coisa que eu gostei muito Foi essa faixinha aqui Que é a característica do Zonfly Que ela vem em um degradê de cores Isso eu achei muito legal Nas primeiras fotos que eu vi É um tênis que ele traz A lembrança estética da Mercurial, né? Mas o cabedal é completamente diferente da Mercurial É outra coisa E o solado não O solado é o mesmo do Zonfly E aí essa transição aqui Do cabedal com o solado O solado deixou o bico meio robusto Então se você olhar mesmo de cima Ou olhar de lado Fazer um pezinho de aladim, né? É um meio banana É bem estranho Eu acho que assim Nas fotos que eu vi por aí Todos tem bicudos E eu acho que é porque Quem estava usando Estava com um modelo maior Do que o tamanho do pé dele Que eu acho que na hora Que o dedo entrar aqui E o pé é a ideia Que ela estufada no cabedal Ele vai ficar bem bonito Assim, vai ficar mais reto Do que essa pontinha estranha Bastante detalhes Como todos os produtos do Virgil Então tem a inscrição interna aqui Que remete a esse modelo mesmo Então o Zonfly Mercurial Tem as bolas, né? Que ele usou na chuteira Que o Mbappé usou Que até tem um vídeo aí Da gente fazendo um box Tô tentando que a gente tá com a chuteira E vamos pegá-la aí Fazer uma comparação bem rápida Então tá aqui, lado a lado É, como o Gerson falou aqui, né? O cabedal não é o mesmo É o mesmo material flyknit Mas aqui numa disposição Totalmente diferente Tem as bolinhas Que o Virgil fala que é São os pontos de maior contato Com a bola no pé De um jogador Ele até fala que Ele circulou essas partes Do modelo Que é pra quando você tá jogando bola Tipo, você tem que prestar atenção No jogo E não ficar olhando pro seu pé E pela bola Então, em teoria Seriam as partes Que você aplicar o melhor chute possível Então ele deixou esse demarcado A balela Pra não se explicar Um design meio estranho Aqui atrás também São iguais O interior não tem nada a ver Porque é um produto de performance E outro é casual, né? E aí uma outra grande diferença Que eu achei É o cadastro Que o cadastro do modelo De campo Ele vem com Uma linha dourada Que vai passando Por dentro da trama aí E aqui ele é Simples mesmo Eu acho que esse é o primeiro Tênis do Virgil Que vem sem cadarço extra, né? Só o que tá no cabideu aqui E vem escrito Shoelaces aqui Como sempre Sabe o que pode ser? É pra evitar Da galera ficar trocando O cadarço Porque ele tem esse Fio de flywire aqui É E aí na hora que você tirar Galera meio tapada Certeza vai fazer merda E não vai conseguir Por de volta Eu No meu Mercúrio Da de 2014 Eu quis trocar uma vez E isso foi uma coisa Que me deixou Resultado Acho que é pra evitar A galera Da galera Ficar trocando E fazer besteira É pra perder esse fiozinho aí É o que vem com o manual, né? Aí a preta Por dentro É Mesma cor dessa chuteira Por dentro Que é o volt, né? É Enquanto o laranja É laranja por dentro também Então Algumas semelhanças Algumas diferenças Os modelos vão vir junto De uma coleção de roupa A coleção de roupa Que ele criou Inspirado um pouquinho Na o que foi a adolescência dele Diz ele que Gostava bastante de futebol E traduziu isso Pro nome da coleção Que era Futebol Monabou Em francês É Ele diz que Tudo isso Que ele Essa forma dele criar as roupas Ele descreveu como visceral Que alguns falam Que é o design Em construção Não sei o que Blá 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 Na verdade Essa característica visual dele Que é tudo Entre aspas Com escritas grandes Um monte de risco E A tal da Linguagem industrial Que muitos falam Então as imagens de cobertura Vocês estão vendo agora Um pouco da coleção Das camisas Que parecem camisas de goleiro Parece camisa de jogador E ele fala que Na juventude dele Ele ocupava o futebol europeu E tinha aquelas escritas De patrocinadores No peito E ele quis explorar Essa mesma tipografia Então Tem até algumas camisas Que são bem parecidas A gente até viu Uma imagem na internet Da galera fazendo uma ligação Tipo Quer construir uma roupa Do Off-White Pegue um símbolo da Holanda Com uma camisa de não sei o que Patrocínio de não sei o que Aí Esse símbolo da Holanda É outra referência que ele faz Tem aquele leão no peito E aí Essas bolinhas que estão Aqui no tênis O leão está lá Fazendo seu malabarismo Como se fosse Exploração de habilidades Que o bicho tem E que você precisa ter no jogo Também É um recirco É E aí se você sabe Do Dutch lá Royal State Ou Royal Team Enfim A Holanda que usa isso lá Como representação das sete Como que é Sei lá Como a origem do futebol holandês E as partes que formaram o país Então nasceu com esse Leãozinho lá A questão da Inglaterra também tem Uma espécie de um dragão Leão Sei lá Que animal Que é aquilo E aí é no caso Horizontal Então ele pegou um pouquinho Disso aí E jogou na roupa Tem meião Tem short Tem camisa A Inglaterra faz mais sentido Que é onde nasceu o futebol Agora a Holanda Talvez por causa da cor Os laranjas também E até uma bola ele fez também Que tem um Eu até esqueci o nome da técnica francesa lá Mas é uma técnica que faz você embalhar a visão E imagens 2D Parece que são 3D Ele fez isso aí na bola E é uma bola mais clássica A primeira bola que a Nike fez 1984 Primeira bola que a Nike fez Mostrando que a Nike está muito tempo aí no futebol também Acho que o estouro da Nike foi em 94 Na Copa que era nos Estados Unidos A terra deles Então ali A sessão brasileira mesmo Muita gente usava a chuteira da Nike Que na época Era só Tinha só um silo de chuteira Então Aquele comercial do Coliseu é de 94 Ele é depois É depois É depois É Aí que Ronaldo era bem novo ali, né E aí quem dá o arremate é o Cantonac E está no estilo 94 Aí precisa pesquisar qual que é a data Mas é da região ali E aí também os números que ele usa nas camisas Diz ele Que é influenciado Pelas camisas que ele usava na época da juventude dele Quando ele jogava futebol Eu não sei se eu quero jogar futebol Eu não sou grande conhecedor de vida e obra de Virgil Ablo Mas Diz ele que O número que ele está nas camisas É o número que ele costumava usar nos jogos E qual que é o número que ele está na camisa? Você perguntou sobre o número Ele usava o número 12 Na infância dele E aí Ele era ruim, né Ele era goleiro reserva Era goleiro reserva Ou era foda Igual o Falcão do futsal Joga com a 12 Acho melhor achar que ele era ruim O Cássio O Cássio Outro grande representante da camisa 12 Mas aí outra coisa que eu acho legal também no tênis É que ele tem uma etiquetinha aqui Igual a chuteira na língua A chuteira aqui com As escritas aí Mais um folclore do Sr. Virgil E o tênis E o logo Entre aspas que ele escreve Isso eu acho bem legal Acho que é isso, né Não tem mais o que falar aí Dessa dupla de modelos Zoom, Fly e Mercurial Vale lembrar também Que eles vêm com uma sacolinha Apesar de não virem com os cadastros extras Tem um brinde extra aqui A chuteira que foi vendida no Brasil Era pra vir também Mas misteriosamente não apareceu Porém Apareceram aqui no Zoom, Fly e Mercurial A caixa é a mesma da chuteira Igualzinho E aí o lançamento acontece Nessa segunda-feira Dia 18 A coleção de roupas Chega no Cartel 011 E no Nike.com Os tênis chegam Cartel 011 Nike.com E Guadalupe Store Por R$ 899,90 E acho que é isso, né É isso aí Se você gostou desse vídeo Então dê o seu like Não esqueça de assinar o nosso canal E ativar as notificações também Que sempre que tiver novidade O YouTube vai te avisar Senão não precisa ficar procurando Outras coisas é procurar Pra gente nas redes sociais De maiores fluxos Então Facebook Instagram e Twitter Procure por Snickers.br E nosso site também Que é o www.snickersbr.co E o WSBR.co Que aí tem o conteúdo Englobando Feminino e masculino Pés grandes Pés pequenos Tem pra todo mundo Isso aí Certo? Obrigado por você que assistiu o vídeo Até agora Tchau Tá bom Valeu